Vinton, Vinton, vai novinha, desce Vem na minha direção, vai Bate o serecão, no peiro do Cafetão bolê Vintre Vinton, Vintre Vitor La Gló za mует descuída É o McNabbay Vincent Vincent vai na ovinha desce, vem na minha direção Vai, bate o sexacão, do peru do cafetão Moleque é sacantissão, saco 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 saca-papa pro peru do cafetão Saca o saco saca-papa do peru do cafetão saco 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 saca-papa do peru do cafetão Juanifoso Tchau, 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 tchau